Olá pessoal, aqui quem fala é a Ana Rafaela do blog viverdehomeoffice.com.br e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar um mosaico de fotos para o Instagram. Para realizar esse efeito a gente vai tratar com a ajuda de um aplicativo 100% gratuito. Mas antes de começar a te mostrar esse app, se você é novo ou nova por aqui, mas já está gostando do tema desse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Eu estou sempre trazendo dicas e sacadas novas para você potencializar o seu Instagram. Agora chega de dobra-blar e bora para o tutorial. Então vamos lá pessoal, essa é a visão geral do aplicativo, ele se chama Instagrid e você pode baixá-lo gratuitamente tanto na Apple como na Play Store. Vamos clicar em cima do app. Essa é a visão geral do painel e para iniciar vamos clicar em cima do símbolo da foto. Aqui eu vou selecionar de onde eu vou buscar a minha foto e eu vou pegar da minha galeria. Só selecionar. Aqui a foto está devidamente carregada no aplicativo e aqui em cima eu posso escolher a medida do mosaico que eu quero essa foto. Também posso ajustar. Existem várias medidas. Eu vou selecionar uma. Vou ajustar. E agora é só clicar em cortar. Aqui eu tenho a opção de salvar na minha galeria ou direcionar para o meu Instagram. Como o objetivo desse tutorial é te ensinar a criar um mosaico de fotos para o seu Instagram, então nós vamos clicar na opção Instagram. Vamos clicar em avançar. Compartilhar. Agora nós vamos voltar no aplicativo para poder direcionar os outros pedaços da foto. Vou selecionar o mosaico 2 e avançar. Volto novamente no app. Seleciono 3 e assim por diante. Vou te mostrar como que ele está ficando para você ter uma noção. Então nós voltamos no app e vamos fazer isso até terminar todos os mosaicos. Tchau, 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 tchau E pronto, está prontinho o nosso mosaico de fotos para o Instagram. Agora você já pode criar várias montagens divertidas e brincar um pouco com o seu feed. Bom, eu espero que você tenha gostado desse tutorial, que ele tenha sido realmente útil para você. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se você é novo ou nova por aqui, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!